O 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura demonstrou rápida e eficaz a atuação no último sábado, dia 20, capturando uma dupla logo após o roubo, antes mesmo da vítima, contataram o 90. Durante o patrulhamento na Avenida Norte-Sul, os policiais notaram a presença de dois indivíduos agindo de forma suspeita em uma motocicleta. Após perceberem a presença dos policiais, os indivíduos tentaram fugir ao bairro Cidade Alta, mas foram interceptados pela guarnição. Um dos indivíduos, durante a perseguição, se livrou da faca utilizada no crime. A polícia não tinha conhecimento do roubo até então, mas encontrou cinco celulares na mochila dos detidos, confirmando o crime. A pronta resposta da PM resultou na detenção dos suspeitos, evitando potenciais danos a outras vítimas.